Foi por volta das 19h que este acidente foi registrado entre as ruas Princesa Isabel e Timbó, no bairro Santo Antônio, na zona sul de Pato Branco. Neste acidente, um prisma colidiu contra um ciclista, que na queda ficou ferido e foi socorrido pelo corpo de bombeiros. Felizmente, a vítima não sofreu ferimentos graves e foi liberado no local.